Olá pessoal, segundo o comunicado oficial, os eliminados do BBB 22 retornarão nessa quinta-feira dia 17 para uma dinâmica inédita no programa e que será fundamental para o futuro do jogo. Isso vai mudar muita coisa no jogo pessoal. No estúdio onde o Tadeu Smith comanda o reality, os ex-BBBs terão uma missão importante para o futuro do jogo. Luciano, Rodrigo, Nayara, Bárbara, Bruna, Larissa e Jade. E também o eliminado de hoje. Eles vão se reunir para a dinâmica. Como será? Qual será exatamente o papel deles? Isso só o Tadeu sabe e vai explicar para todos no Big Brother Brasil 22. Então, nessa quinta-feira, a gente tem que ficar ligadinho para saber tudo o que vai acontecer nesse BBB. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa dinâmica que vai acontecer dia 17. Não esquece de se inscrever e deixar um joinha que é muito importante para o nosso canal. Tadeu. 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 Tadeu.